Paz, meus queridos, aqui nós estamos aqui no camarim do Trazendo a Arca com o pastor Neil Barreto, que acompanha o Ministério Trazendo a Arca, especificamente Luiz Arcanjo, e aqui ele vai nos dar uma palavra aqui, pastor, tudo na paz com o senhor? Graças a Deus, tudo na paz, eu acho que vai melhorar um pouquinho mais daqui a pouquinho, né? Já sentimos a ambiência da graça aqui nesse lugar, já sabemos que lá em cima já está super lotado e a gente está esperando que o Trazendo a Arca gere lá no meio da multidão o mesmo efeito que quando a arca chegava lá no tempo do Velho Testamento, trazia a glória do Senhor. Estamos confiantes que vai ser uma noite de bênção. Pastor, uma palavra profética para o Ministério Trazendo a Arca nessa noite? Rapaz, eu não daria outra palavra. A minha palavra profética é que o Trazendo a Arca não seja só mais um grupo, no mercado gospel, fonográfico, que não seja só mais uma banda querendo vender CD, mas que seja um grupo de jovens profetas, que ao abrirem a boca falem como quem entrega oráculos de Deus e cuja palavra venha como labareda de fogo para curar essa geração. Nós vivemos uma geração carente de referenciais, uma geração carente de gente de Deus, uma geração que precisa de pessoas a quem possam seguir, de grupos que não façam só barulho, mas de grupos que tenham vida em Deus, grupos que saibam que é Santidade fora do palco. E é isso que eu tenho profetizado por Trazendo a Arca e eu sou testemunha de que isso tem acontecido. Aliás, eu acho que essa noite é uma noite de honra, né, meu irmão? Essa noite é uma noite em que Deus tem honrado o grupo, porque Deus conhece o coração do grupo. Eu, particularmente, tenho aprendido a conhecer o coração do arcanjo, que a gente tem acompanhado um pouquinho mais de perto lá na Igreja Batista Betânia. Amém. E o pastor está falando e as pessoas estão nos assistindo agora. Tem muitos jovens aqui, muitos jovens. Eu gostaria de pedir para o pastor agora uma palavra para esses jovens que estão nos assistindo agora. A palavra vem lá do livro de João. A palavra de Deus diz assim, eu vos escolhi jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus habita em vós. Eu amo essa palavra. Porque eu ainda sou jovem, não é? Falta muito para eu chegar à velhice ainda. Aliás, crente não envelhece, né, cara? Pois é, nós somos jovens e nós somos fortes. Infelizmente, nós somos parte de uma geração que eu chamo de desistente. Uma geração que, ao primeiro obstáculo, à primeira dificuldade, ao primeiro levantar de inimigo, vai se prostando, vai ficando pelo caminho. Uma geração que começa muitos projetos, mas acaba quase nenhum desses projetos. Eu quero profetizar, jovem, que você vai ser alguém que vai marcar a sua geração. Alguém que vai não só estar no meio do ajuntamento adorando ao Senhor, mas é alguém que, quando acaba o ajuntamento, sai para viver a sua vida na individualidade, mas uma individualidade cheia da graça, cheia da glória, cheia da unção, compartilhando, sendo um instrumento de Deus onde quer que o Senhor o coloque, onde quer que o Senhor o leve. Que você seja um jovem que glorifique ao Senhor na tua vida e que a tua vida faça valer a pena o sacrifício de Jesus que morreu na cruz para fazer a tua vida valer a pena. É isso aí, pastor Neu. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço. A você que está nos assistindo, continue, porque muitas novidades estarão entrando logo no ar. E fique ligado, www.trazendoarca.com e também www.tvigosto.com.br, transmissão ao vivo aqui do Maracanazinho, na gravação do DVD do Ministério Trazendo a Arca. Que Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado.